do mundo e a sua glória. Ele disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, o conhecimento do bem e do mal. E quem conhece o bem e o mal? Deus. Então por isso, irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos lembra desde quarta-feira, hoje essa primeira leitura também nos lembra e vai lembrando ao longo da quaresma quem nós somos para Deus. Nós não somos o dono da vida, a árvore da vida é de Deus, e também não somos donos do conhecimento do bem e do mal. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. E os seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Te amo, toma minha vida, ó Pai Deus sou. Que eu sou. E tudo, meu mestre, te dá a mim. Que Deus te deu pra mim. E a gente esquece de agradecer a Deus sobre isto. Nesta nossa vida que levamos, hoje o mundo é só correr, 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 correr. É produzir, é ter, é cada vez mais. Eu quero um melhor. O que precisa ser feito por você que precisa ser feito por você. O Espírito de Deus está, ele está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar.